E aí galera, beleza? Hoje tamo aí pra mais um vídeo aí na Fazenda Rissaca, né? E hoje tamo aí com o Colono de novo, falei, pia? E aí galera, beleza? Cadê você? Tô aqui na frente Aí tá pra trás E hoje vamos tá vendendo aí, né? A soja, já encheu as duas carretas aí Tamo com o John Deere hoje aí também Tamo com o John Deere John Deere e a Casey bem top Aí a top zona aí E eu vou de cargo Beleza, eu vou colocar a scanner E eu vou fazer uma time-lapse Pra acelerar o vídeo Nós vamos só vender lá E vamos dar um pouquinho de uma colhida Então é isso aí, deixa o like, se inscreve E passa no canal do Colono E vai tá na descrição E falou, tamo junto E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri